São elas São elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas E elas gostam de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Mas devemos gostar delas Para elas gostar de um homem Se tu não gostas de trocas Também não deves trocar Porque trocas são mal trocas Isso dá para separar No teu lar não quer chatice Não sejas contra a mulher E se gostas de meguises Então faça o que ela quer São elas, são elas São elas que nos consomem Mas um homem gosta delas E elas gostam de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Mas devemos gostar delas Para elas gostar de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Mas um homem gosta delas E elas gostam de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Mas devemos gostar delas Para elas gostar de um homem A mulher é ciumenta Quando ama o seu marido Se o homem não aguenta Se o homem não aguenta Gosta cá do que eu digo Para a vida correr melhor O homem tem de ser amado Pois não há coisa pior Que ver o homem ser trocado São elas, são elas São elas, são elas Estrelas gostar de um homem Se tu não gostas de trocas Também não deves trocar Porque trocas com maldrocas Isso dá para separar O teu lar não quer chatice Não sejas contra a mulher E se gostas de meiguices Então faz o que ela quer São elas, são elas São elas que nos consomem Mas um homem gosta delas E elas gostam de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Mas devemos gostar delas Para elas gostar de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Mas um homem gosta delas E elas gostam de um homem São elas, são elas São elas que nos consomem Nós devemos gostar delas Para elas gostar de um homem